Vale Azevedo transferido para a prisão neste momento onde estão os violadores, porque ele passava a vida a violar leis, portanto, é neste caminho. Por acaso eu quando soube que o Vale Azevedo estava a chegar a Lisboa, liguei logo para a prisão a avisar que ele ia jantar. Podia não estar à espera. João Vale Azevedo foi preso em Londres, vem hoje para Portugal para o estabelecimento prisional de Lisboa, e eu não sei se eles estão à espera. Ele ligou-me agora a dizer, ah, vou jantar. Portanto, é melhor avisá-los que o João vem para jantar. Vamos lá ver se eles nos atendem. É para ele, boa noite, faz favor? Boa noite, é este estabelecimento prisional de Lisboa? Sim, sim. Boa noite, era para dizer que o João vem jantar? Era para dizer que o João vem jantar? Sim. Ah pá, não sei, o senhor é que sabe. Se ele vai jantar deve ser a sua casa. Não, ele pediu-me para avisar que ia jantar aí. É, eu estou a falar como? Ah, fala, Nilton, é o João Vale Azevedo. Então, pronto, porquê que ele desligou logo? Porque foi a correr avisar o cozinheiro. Olha que vem mais um, é o Vale Azevedo. E o Vale Azevedo é indivíduo para comer bem. E o Vale Azevedo é indivíduo para comer bem. E o Vale Azevedo é indivíduo para comer bem. E o Vale Azevedo é indivíduo para comer bem. E o Vale Azevedo é indivíduo para comer bem.